Música Esses sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Seu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove, quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano A Leona do DiCaprio És um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada, fez a minha vida Sem contar nos dias que me faz morrer Sem saber de ti, jogado a solidão Ai se quer saber se eu quero outra vida Não, 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 não Eu quero a mesa viver pra esperar Vou esperar devorar você Eu quero a mesa viver pra esperar Vou esperar devorar você Quero a mesa viver pra esperar Quero a mesa viver pra esperar Vou esperar devorar você Te devoro Oi, 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 gente Bem-vindos ao meu canal Eu sou o Vando Oliveira Se você curtiu esse vídeo Se você gostou dessa ideia Minha maluca aqui Está cheia de fumaça aqui Bom, se você curtiu esse vídeo Se você gostou da ideia Deixa um like aí, né? Deixa um comentário também Que aí eu fico feliz de saber Se você está curtindo os vídeos Que eu estou fazendo E agora eu vou passar um pouco Da ideia de como Como eu toquei mais ou menos Aliás, eu vou passar exatamente Como eu toquei Que tem alguns acordes aqui Que vai complicar um pouquinho Pra quem está começando Pra quem já sabe tocar, né? Já conhece essa música de cor Eu vou ensinar o método Um pouquinho mais fácil Pra galera que está iniciando Que quiser aprender a levar Fazer essa levada aqui Então vamos lá Desde aqui Tá? Ré maior Tá? Vai dar Deu sinais Tá? Mi confundo em si menor Lá cabeça aos pés No normal eu vou pro baixo em lá aqui Mas pode fazer o lá, tá? Da cabeça aos pés Lá maior Mas por dentro eu te devoro Sol De uma maneira mais simplificada, tá? Mi menor Lá com sétima Voltou Seu olhar Ré maior De novo Não me diz exato Si menor Né? Si menor Sol maior Mas por dentro eu te devoro Deu mi menor de novo Lá com sétima Tá? Essas são as duas Da primeira parte, né? Vai ficar repetindo, né? Qualquer preço Vai até o final Né? Até chegar na parte da ponte ali E quando ela vem pro Tudo que Deus criou Né? Tem essa passagem, né? Então vai dar si menor Tudo que Deus Tá? Si menor Criou Lá maior E sol Tá? E repete Fez a Via Láctea Fez os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida Agora vai pra um Fá sustenido menor, tá? E te deu Normalmente eu faço o sustenido menor Com sétima Mas pode fazer Só o Fá sustenido menor Pra facilitar o caminho, né? E aí vai repetir, tá? E volta si menor de novo Sem contar os dias Que me faz Morrer Sem saber de ti Joga da solidão Mas se quer saber Se quero outra vida Agora a Fá sustenido menor Pra fechar Não, não Volta no sol maior E lá com sétima E aí partimos pro refrão Né? Que vai ficar Ré maior Eu quero é mesmo É viver si menor Pra esperar Lá maior E esperar Sol maior Devorar você No caso vai pro mi menor E lá sétima, tá? Aí repete o processo Eu quero é mesmo É viver Pra esperar Vou esperar Vou esperar Devorar você Te devoro Fecho em Ré maior Acabou a música É isso Se você curtiu isso aí Inscreva-se no canal O like eu já pedi pra deixar Então inscreva-se aí Pra dar aquela moral Dar aquela força Eu sou Wando Oliveira Sou músico, cantor brasileiro Moro na Alemanha E represento um pouco Da nossa música Brazuca aqui Pelas horas pra fora Valeu Abraço Fiquei com Deus Falou Fiquei com Deus